Meu jardinzinho tomando forma, eu consegui dar mais uma arrumadinha nele essa semana Minhas orquídeas já estão todas abertas Esse vaso aqui enorme, ele está cheio de folhagens pequenininhas Porque na realidade são folhagens companheiras Porque o que eu quero que cresça mesmo é essa palmeira Está bem no meio Eu creio que seja uma palmeira real Eu dei uma ajeitadinha no chão Terapia de domingo A costelinha de Adão eu dividi Um mais mudas, plantei perto do muro duas E outro no vasinho que já era dela mesma A medida do possível eu estou trocando os vasos, substratos, terras Troquei também o substrato desta orquídea Que ela estava feinha, meio caidaça Essa orquídea foi da Radine Que hoje mora com o papai do céu Era apenas um bulbo Eu trouxe Já deu umas duas floradas Depois ela ficou meio tristinha Daí eu tirei todo do vaso Troquei substrato Botei bastante Coisinhas, tipo casca de pinos Para ficar bem fofinha E vamos ver se Ela dá uma levantada Teve um amigo aí Que depois eu vou ver o nome direitinho Ele falou assim Ah, fala de plantas De valor afetivo Nossa Aqui é tudo valor afetivo Pouquíssimas coisas são minhas mesmo A maioria é coisas da minha mãe Da minha avó Da Radine Que eu trouxe muitas flores dela Quando ela morreu Eu trouxe muitas flores Que estavam definhando E minha irmã Marli Trouxe muita coisa Da minha irmã Marli Da minha avó Da minha mãe Essas orquídeas aqui Eram da minha mãe Eram umas que eu ganhei Na minha loja E foi Fui juntando toda Nesse pezinho E formou esse monte aí Que à medida que eles vão caindo Eu vou pôr no invaso Vou pôr no outro lugar Essa daqui Era da Radine Também É uma mudinha Esta daqui Era da Radine Ela tava Meio feinha Daí eu mudei também Esses lírios aí Esses lírios aí Era da minha casa Da minha outra casa Na época que eu Morava em outro lugar E fui tirando mudas E aumentou muito Nossa Isso aumenta muito fácil E eles estão meio feinhos Então eu deixei aqui embaixo Pra mim Cuidar deles Durante semana Vou Dar uma arrumada Trocar de vaso Talvez É um barulho Trocar o seu extrato Essas coisas Essa daqui É uma mudinha Da minha irmã Mairly Veio até maior Só que morreu tudo Depois achei uma mudinha Replantei E tá vivendo Graças a Deus A minha irmã Mairly Também já foi Morar com Deus Minha mãe já foi Morar com Deus Mairly Radine Esta Orquídea linda Maravilhosa Foi a mãe da Vera Que me deu A Dona Ismênia A Dona Ismênia Também já foi Morar com Deus Eu tenho mais Umas três A Dona Ismênia No meio Das outras O dia que florir Eu sei quais são Nossa É muita Emoção A minha florzinha Que eu tô esperando O quezinho abrir Tá começando a abrir Coisa mais linda Eu sei o nome dela Mas não lembro No momento Esse bichinho Achei lindo Eu fui numa lojinha De um amigo meu Achei lindo Comprei Pra enfeitar Aqui Uma belezinha As florzinhas Essas florzinhas Essas florzinhas Essas florzinhas Não Essas folhagens Como que chama É Espadinha Também é Todas da Radine Tava num vaso Dela Muito cheio De mudas E Eu desbastei Coloquei em vasinhos E Aumentou muito Também E hoje Enfeita aqui Meu chão E tenho Muitas 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 Tenho em vasinhos Tenho ali no chão Tenho mais Pela casa E essas Begonhas São lindas Tenho muitas Muitas mesmo Porque Cai uma folhinha Eu Enfio no vasinho E elas Brotam É da minha mãe Coisa mais linda Tenho muitas 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 Olha Coisa mais linda Da minha mãe Essa flor aí Esse negócio Que eu não sei como que chama Parente do Comigo Ninguém Pode Também era da Radine Logo eu vou pintar A parede aqui E daí eu vou ter que arrumar um lugar Pra eles todos Porque eles gostam de sombra E aqui sombra é um Caso sério Porque eu só tenho Praticamente essa frente de sombra Essa florzinha que o Júnior me deu Ai que vontade que focasse Mas eu não sei mexer direito Tá cheio de florzinho Vai fecundar Primeira vez que vai fecundar Esse antúrio pequenininho Olha que lindo Já tirei várias mudas também Isso aí já é filho E é isto Essa arvorezinha também Onde eu vou Ela me acompanha Ganhou um vaso novo Algum tempo atrás Ela também Era de um amigo Que já foi morar Com o papai do céu Era do pai do Ranieri Ele tinha um açougue Aqui próximo de casa E ele morreu E quando reformaram o açougue Jogaram fora E eu peguei E cuidei por muitos anos Muitos anos Ela não desenvolve Porque está num vaso Já teve num vaso menor Próximo do Natal passado Eu coloquei nesse vazão aqui Um pouco maior Então ela deu uma desenvolvida Mas na realidade Ela fica uma árvore Bem grande Só que Eu não tenho espaço Então vai ficar no vaso mesmo Agora começou Essas flores Também não sei como que chama Não sei o nome de nada Mas as abelhas Amam de paixão Tem muita folha de antúrio feia Que eu tenho que tirar Só que De alguma maneira Elas protegem do sol Então eu estou deixando Tinha muita folha rasgada Muita folha queimada Porque Aqui eu tenho uma goiabeira E agora Ela está dando uma trégua Porque ela caia muita goiaba Nas folhas E rasgava as folhas Então ajudou muito Do antúrio Mas eu precisava Da sombra Agora as goiabas Acabaram Então Os antúrios Estão voltando A ficar bonitos Umas calanchões Umas marantas Pequenas Tem umas florzinhas Pequenas Da maranta Que é uma Beleza Não sei se dá pra ver Tem um matagal aqui A medida do possível Eu vou limpando Cortando alguma coisa Podando Trocando De vaso Arrumando Sem pressa Só quando Sobra um tempinho E é a minha terapia Aquela florzinha ali Cheia de pomponzinho Do lado da rua Tá cheia de flores Mas eu tô com vergonha De lá É a coisa mais linda Os pomponzinhos dela Agora tá meio Meio feinha Mas os beija-flores gostam Não sei como Que eles Vão nelas Porque elas são Uns fiozinhos Mas aqui Tinha um beija-flor lindo Quase agora Só porque Eu cismei de vinho Ele Sumiu Olinda É Olinda Esse aqui foi presente De Natal Do Papai do Céu Tá aqui Graças a Deus Não, linda Eu acho que eu vou conseguir Uma Mostrar uma florzinha Olha que coisa mais bela Eu amo Essa florzinha E ela tem um perfume Maravilhoso Maravilhoso Mais o aqui Dias E esse tronco Ficou a coisa mais linda Do mundo Deixa eu tirar Essa folhinha daqui Tá cheia de orquídea E elas Podem demorar Mas não morreram Quer dizer Que um dia Vai dar flor Né Coisa mais bela E essas daqui E essas daqui Que eu pensei que não ia pra frente Porque estavam todas dobradas Já dá pra ver Que tem Folhinha nova Folhinha nova Então Estão vivendo Nossa Esse lugar aqui Esse lugar aqui É Bem Sombra Então Acho que ela gostou Da sombra Meu cantão lá Que eu amo De paixão E minha orquídea Que abriu Daqui a pouco Vão começar A pintar as janelas Daí Já viu Vou ter que tirar Tudo Do lugar Mas por enquanto Tá tudo tranquilo Um beijo Pra todo mundo Fiquem com Deus E que essa Epidemia Passe logo Olha Deu até pra ver A formiguinha Andando na minha flor Coisa mais linda Olha Ela tá num galho Bem bonito Esse feinho Aqui é de outro Mas olha Que coisa mais linda Se Deus quiser Vai encher De orquídea Esse ano Beijos